Bom, e agradecer também o Martim, porque eu conheci o Martim aqui. E a gente, obviamente, conhecia, não sabia exatamente o que ele ia abordar, mas sua palestra ficou bem complementando a mim, sabe? Então, espero que vá se vá... Tudo o que? Então, nós vamos falar de indicadores da qualidade biológica do solo. É o único slide espanhol, viu? Me desculpem, mas vai ser em português. Vou procurar falar de espaço, mas espero que todos compreendam. Bom, e eu vou abordar... Esses são os itens, os tópicos que eu vou abordar. O que é e por que considerada a qualidade biológica do solo? Quais são os processos biológicos que estimulam direto ou indiretamente o crescimento vegetal? Como os processos biológicos do solo garantem a vida do planeta? Qual a dimensão da biodiversidade e sua relação com a resiliência dos processos biológicos? Quais práticas estimulam a vida no solo e seus processos? Depois eu vou falar como se faz a avaliação da qualidade do solo e algumas mensagens para vocês levarem para casa. Bom, então, o que é e por que considerar a qualidade biológica do solo? Então, a qualidade do solo... Ai, meu Deus do céu! Cortou... Tem jeito de mudar? Está cortando uma parte do... Oi? Ah, tá bom, desculpa. Tá bom. Então, não está aparecendo ali, mas... Talvez alguns de vocês já devem ter ouvido falar de Dora e Barque, que foi quem cunharam esse termo primeiro. E essa definição foi modificada depois por Carlinha Tchalk, e também o Dora fazia parte desses autores. Então, a qualidade biológica é a capacidade de um tipo específico de solo funcionar nos limites do ecossistema natural ou manejado. Para... Então, a qualidade do solo está embasada nas características físicas, químicas e biológicas, como bem falou, partindo, não é só a parte biológica, nós temos que considerar os três pilares, né? E a qualidade, ela tem que sustentar a produção vegetal e animal, ela tem que manter ou melhorar a qualidade do ar e da água, e promover a saúde humana dos animais e dos vegetais. Muito bom, né? Imagina o solo de qualidade que garanta tudo isso. Acho que eu vou ter que fazer aqui mesmo, né? Bom, e eu, não está aparecendo aqui, mas eu destaquei a questão de funcionamento do solo. Por quê? Eu gosto de mostrar o solo como um ecossistema. Nesse ecossistema, as características químicas e físicas e biológicas são a base para a produtividade das plantas, seja ela natural ou manejada, né? E todos conhecem os componentes químicos, macro e micronutrientes, os componentes físicos, as partículas minerais e orgânicas arranjadas e empregados, os componentes biológicos, a biodiversidade... Saiu? Ah, funcionou, tá. Que a biodiversidade e atividade, e essa biodiversidade é composta de trilhões de indivíduos por metro quadrado, até 10 toneladas de organismos por hectare, 10 mil espécies bacterianas por 100 gramas de solo, mil espécies de vertebrados, só para citar alguns exemplos da dimensão dessa biodiversidade. E vocês veem que nessa representação, nessa abordagem holística, esses quatro componentes estão intelegados. Essas setinhas estão pulsando, significando o quê? Que não é um sistema parado, é um sistema dinâmico, né? O solo, ele é complexo, dinâmico e heterogêneo. E é nisso que a gente tem que considerar. E o próprio manejo do homem, o químico, o manejo físico, o manejo biológico, o manejo da vegetação, ele também influencia em todos esses componentes. Bom, e quem que é a força motriz dos processos bioquímicos e biofísicos, né? Que estão relacionados, vocês veem que a biodiversidade está relacionada com a parte química, com a parte física, e estimulando e sendo ativa nesses processos biofísicos. Ela é a força motriz. A biodiversidade é a força motriz desse processo. E as plantas também, todos estão interligados. As plantas é que fornecem o combustível para esses processos. Bom, então, quais são os processos biológicos que estimulam direta ou indiretamente o crescimento vegetal? Que nós, enquanto agrônomos, né? Eu sou agrônomo, é que nem vocês. A gente quer fazer as plantas crescerem de uma maneira saudável e no solo de qualidade. Então, está aqui. A decomposição dinâmica da matéria orgânica, com a consequente ciclagem e captura de nutrientes. A manutenção da estrutura do solo, que o Martim frisou tão bem, mostrou fotos muito bonitas. A regulação das populações biológicas, ou seja, o controle biológico. E também a gente tem que incluir os promotores diretos, os processos que promovem o crescimento vegetal. Produção de hormônios de crescimento, a própria fixação biológica de nitrogênio, os fúmulos micorrísicos, que realizam tantos processos com a absorção de nutrientes, proteção contra doenças, os solubilizadores de fosfato, enfim, uma gama de processos que estão relacionados com a produção vegetal, mas esses outros também estão relacionados com a produção vegetal. E tudo se interligando. Vocês veem que a gente não pode considerar um fator, um ponto, um desses vértices, sem desconsiderar os outros, porque todos estão interligados. Bom, então, como os processos biológicos do solo garantem a vida do planeta? Eu costumo, eu dou aula de graduação e eu já começo a aula, falando assim, olha, eu vou, nesse curso de microbiologia, eu vou mostrar para vocês que nós dependemos dos micro-organismos. Os micro-organismos são importantes para que a gente esteja aqui hoje. Então, alguns exemplos, não vou abordar tudo, só alguns exemplos. Então, no caso da decomposição dinâmica da matéria orgânica, está aqui, nessa decomposição dessa folha, que chegou até lá e depois ela vai decompor mais, você tem macro, mesofauna, micro-organismos atuando. A macrofauna faz a fragmentação da matéria orgânica para permitir, por exemplo, um ataque maior dos micro-organismos para decompor isso até CO2 ou até húmus. Então, está aqui uma representação esquemática do solo, uma máquina que é decompositora. de um lado, o material vegetal, animal também, não botei vegetal, não botei animal para não ficar muito macabro, mas os animais, nós estamos aqui, né? Então, vai ter húmus de um lado, a matéria orgânica, e os nutrientes que vão reciclar de outro. E aqui, eu fui num evento na Irlanda, no início do ano, e eu achei muito interessante. Isso é um projeto que está sendo difundido pela Europa inteira, né? E vocês veem que é provocativo, né? Eles estão enterrando, né? São diversas... começou numa instituição da Suíça, uma instituição de pesquisa, e está se espalhando pela Europa inteira. E o que eles fazem? Eles enterram cuecas, né? Até procurei calçonilas, nem em espanhol, né? Então, lá, roupa interior, enterrada dentro de um... E mostram para as pessoas... Ó, tem que ser cueca ou calçonilha de algodão, tá? Não pode ser de tecido sintético, mas tem que ser algodão para poder ser degradado, né? Então, eles mostram... Isso serve como indicador da qualidade biológica do solo. E por que é importante? Nós aqui, eu acho que a maioria é agrônomo, biólogo, talvez. Acho que... Quem que é agrônomo aí? Grande, esmagadora maioria, né? Mas deve ter algum ecólogo. Mas as pessoas precisam entender essa importância, porque elas também podem contribuir para a preservação do solo, para a sustentabilidade do solo. Então, eles colocam isso, fazem essas casas, ou até dentro de, por exemplo, de restaurante, vêm depois de dois meses e tiram as cuecas, e vocês vejam que a cueca foi efetiva... Ah, estou procurando o ponto de manufar, né? Mas a cueca foi efetivamente... E aqui várias, né? Como as cuecas foram decompostas. O que é que isso prova? Essa atitude provocativa, enterrar a cueca. Já pessoas já querem enterrar a cueca, a cueca, né? Mas podia ser qualquer um pano, etc. Mas não ia dar tanta atenção das pessoas como uma cueca, né? E dois meses mostra o quê? Atividade de decomposição na matéria orgânica. E no mundo inteiro, os cientistas estão preocupados justamente com essa... De popularização da ciência, né? A gente mostrar para as pessoas, transmitir o nosso conhecimento de uma maneira simples e que as pessoas entendam. Esse é um dos exemplos disso. Bom, promotores diretos de crescimento, incluindo as simbiose radiculares. Então, todo mundo conhece o bom, né? O nosso exemplo da fixação biológica entre os inoculantes em soja, né? Que é um sucesso no Brasil, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, né? E que nós damos um exemplo para o mundo. Onde no mundo, né? Até em relação aos Estados Unidos, que tem alguma inoculação, se faz tanta inoculação com micro-organismos quanto no Brasil. Eu desconheço, né? E nós temos também, não só... Eu estou toda procurando aquele pontinho, né? Mas nós temos a fixação associativa nos asos de perilo e outras espécies, não é só os de perilo, né? No milho, a fixação simbiótica nos nódios, né? E, claro, depois disso também tem a menaleção da matéria orgânica. Bom, e o Brasil, né? Eu trouxe aqui dados do Brasil. Desculpa, não tem dados do Uruguai, nem da Argentina, nem do Paraguai. Mas esse é um dado recente do Outlook Global Fert, que é de graça. Talvez muitos de vocês devem conhecer. mostrando como a inoculação com o bradirisóbio na soja do Brasil, bem recente, né? Então, talvez seja gente que de modo geral maior que 90%, com exceção ali pelo sul, Paraná e Santa Catarina, que não é porque não usa o inoculante, é porque não está precisando mais, porque o bradirisóbio já está naturalizado nesses sojos, tá? Então, provavelmente seja por isso. Até consultei o Eduardo para saber se... porque estava aumentando a utilização de nitrogênio mineral, mas não. Provavelmente a piorisóbio já está naturalizada e a inoculação não é necessária. Bom, e uma simbiose importantíssima, minha simbiose, tem vários tipos de fungos mycorriscos, essa aqui são os fungos mycorriscos abusculares, que são regra na natureza, não exceção. Mais de 70% das espécies vegetais, incluindo as nossas espécies de importância agrícola, elas formam simbiose com fungos mycorriscos abusculares, que não são cultivais, são simbiontes obrigatórios, só crescem quando estão em contato com as plantas. Então, vocês vejam que a raiz é aquela parte marrom escura, né? Os chumbos, eles são invisíveis, eles estão na sódia, estão no milho, vocês não veem porque são invisíveis. Claro que ali está aumentado até para efeito didático, né? Assim como os espós que são microscópicos. Mas com esse aumento, com essa simbiose dos chumbos com as raízes, eles permitem uma maior absorção, principalmente de fósforo, que como todos vocês sabem, é um elemento pouco móvel no solo. E com isso, entre outros efeitos benéficos, eles ajudam as plantas a crescerem. Bom, isso é um resultado de 400 milhões de anos na evolução entre fungos e plantas. E já está provado por vários artigos que eles estimulam a diversidade e a produtividade de plantas. Bom, outro processo importante, a manutenção da estrutura do solo. Então, principalmente a macrofauna, também a megafauna, eles são considerados engenheiros do ecossistema. Por quê? Eles construem túneis, galerias, câmaras, que permitem a percolação de água e ar no solo. E água e ar, como todos vocês sabem, é importantíssimo para o crescimento das plantas. Então, o solo, que tem uma boa atividade biológica, principalmente a macrofauna, você mostrou bonita as fotos de minhocas, ele tem mais estrutura, tem mais poros, que permitem uma carga de água e de ar também, que é importante. E aqui, a gente está vendo também, tirando blocos cada vez menores, a gente chega até a mesofalma e os micro-organismos. Bom, então, outra característica que a gente não vê, porque é microscópica, é que, além das raízes também que ajudam, o Martim mostrou isso, as hífas dos chumos, os chumos têm uma quantidade enorme de hífas, os chumos micro-hífos dos arborculares, outros chumos, então, eles têm uma capacidade física de enovelar as partículas menores do solo e contribuir para a agregação. E tanto fungos quanto bactérias, eles produzem substâncias gomosas, com características colantes, que são ex-polisacarídeos, que ajudam com uma colagem dessas partículas do solo, que também contribuem para a agregação. Então, está aqui um exemplo, porque são vários, a maioria das bactérias dos chumos produzem esse ex-polisacarídeos, mas são bactérias que a gente isolou da Amazônia, com da espécie, olha até o nome é sugestivo, dex-gumosa, ali numa placa, e aqui no microscópio, vocês veem que em volta, em preto, são as bactérias, e em volta tem essa massa gelatinosa que pode ajudar na agregação das partículas do solo. Bom, aqui um outro exemplo, não mais de fungos micorrísicos abusculares, que são fungos ectomicorrísicos, que geralmente formam simbiose com pinos, eucaliptos, então vocês vejam que ele também, eles ajudam nessa agregação das partículas, assim como as raízes, principalmente com raízes que são profundas. Bom, regulação das populações biológicas, ou vocês conhecem também, controle biológico, essa é interessante, a gente achou essa aranha recentemente, lá no chão do laboratório, do nosso prédio, e estava com essa larva em cima, essa larva estava grudada no orifício, em cima da aranha, e a gente conhece um especialista em aranha, o professor Brescovitz, lá de São Paulo, mandou para ele e falou que é muito comum, então isso é um hemíptero predando uma aranha, só um exemplo. Mas o principal exemplo são a teia alimentar, isso aqui é uma teia alimentar muito simplificada, porque ela é na verdade no solo, nos ecossistemas, numa floresta, no cerrado, ela é muito mais complexa que isso, e onde reside essa complexidade? O número de espécies que estão envolvidas. Mas só para simplificar, então as nossas plantas, elas são importantíssimas, porque elas é que fornecem o primeiro passo alimentício para todos esses diferentes níveis tróficos. No primeiro, então, nós temos decompositores, que se alimentam da matéria orgânica, da serrapilheira, e raízes, que também os parasitas, como os nematóides. No terceiro nível trófico, trituradores da matéria orgânica, que são aqueles que vão fragmentar a matéria orgânica para o maior ataque dos micro-organismos, para facilitar a decomposição da matéria orgânica, e também o primeiro nível de predadores, e depois o quarto e o quinto nível trófico, que são predadores maiores. Então, onde que está o controle biológico? Nesses predadores, em outras relações também entre micro-organismos, que eu vou mostrar, que controlam uns aos outros. Então, alguém já ouviu falar numa praga, numa doença que dizimou parte da floresta amazônica? Alguém já ouviu falar? Bom, tem um homem, né? Isso aí, dubitado, mas alguém já ouviu falar não. E por um acaso, espécies, espécies que podem se tornar pragas, não existem na Amazônia? Existem. Por que que elas não se tornam pragas? Porque justamente elas estão, as populações delas estão reguladas pelos predadores e por relações diversas com vários organismos. Aqui um exemplo, até uma tese de uma menina, que estavam as fotos bonitas, então em cima são três fungos que atacam o feijão fazel, o feijão comum fazel de vulgares, o fungo crescendo sozinho, sem a bactéria, são três fungos diferentes, doenças diferentes, e aqui em rosa, é uma bactéria que nós selecionamos, um estípico que nós selecionamos, vocês vejam como ela inibe os quatro pontos, tem rosa, é uma bactéria que faz o controle biológico, então, inibiu muito o primeiro, o segundo, e no terceiro até desapareceu, o fungo nem cresceu. Então, um outro exemplo, exemplo, que são milhares de exemplos. Bom, então, qual a dimensão da biodiversidade a relação com a resiliência dos processos? Resiliência é um termo que está muito em voga atualmente, o que é resiliência? É o poder de recuperação, não é? Não basta o processo estar no solo, o processo tem que se recuperar, isso faz parte da sustentabilidade. Imagina se não houvesse, se chegasse um extraterrestre aqui e, sei lá, a gente não sabe o que tem nos outros planetas, mas que inibisse completamente a decomposição da matéria orgânica. O que aconteceria com a gente? A vida no planeta ia acabar, porque a gente ia começar a ficar atolado dos nossos próprios detritos, a ciclagem de nutrientes ia desaparecer, nós não íamos conseguir produzir e nós íamos acabar. Então, veja a importância de um futuro. Até a importância da resiliência, desse processo, não só estar lá, mas também se recuperar. Bom, então, está aqui, enorme biodiversidade escondida, que passa os nossos pés, já citei no slide anterior, a gente pode ter 10 toneladas de organismos por hectare, compostos de micro-organismos, megafauna, macrofauna, mesofauna. Importante, 10 toneladas desses organismos é o sequestro de carbono também importante, que está tão em voga atualmente. E aqui, alguns exemplos, eu não queria encher com muita informação, mas eu peguei os três domínios, arque, bactéria e eucária. no eucária detalhe, que é o mais acessível para vocês reconhecerem, então, reino planta, animada, funge e prototista. E aqui, alguns exemplos. Então, nós temos quase 9 mil espécies de minhocas, os insetos têm quase um milhão de espécies, formigas, nós temos 14 mil espécies, cupim, 2.800. Vocês lembram essa ordem mitra aqui? O que é perceber esse cigarro, cigarrinha, coxonilha, fogão? 80 mil espécies. O que é isso mesmo, gente? Alguém me responde aí, por favor, enquanto eu bebo uma aguinha? O que é isso? Que potencial é esse? Praga, gente. Olha o potencial de praga ali. E essa diversidade não tem no ecossistema natural? Tem. Por que ela não causa doença? Por causa das relações ecológicas e também que o ambiente não é homogêneo como uma cultura de milho, como uma cultura de soja. Então, tem vários nichos, todo mundo ali, cada um convive dentro do seu cantinho. E também, só pra citar um exemplo dos nematóides e também das formigas, nematóides tem 15 mil espécies, formiga 14 mil, nem todas as espécies nematóides, nem todas as espécies formigas são pragas. Os nematóides que causam o mais importante é o meloidógeno, mas a maioria dos gêneros e espécies nematóides fazem controle biológico. Assim como as formigas também, que participam de outros processos. Tem todas as formigas, só três gêneros também podem se tornar pragas. Bom, então, como eu falei, qual a importância da biodiversidade? Existe uma maravilha da natureza que se chama redundância funcional. Quanto mais importante um processo pra vida no planeta, um maior número de espécies é capaz de realizar esse processo. E o que isso garante? Quando várias espécies, muitas espécies realizam, por exemplo, ou estão envolvidas na degradação da matéria orgânica, se por acaso o ambiente muda de alguma forma, outras espécies, algumas espécies vão desaparecer ou ficar inativadas ou morrer, mas outras vão poder continuar a realizar esse processo. E aí, isso se chama resiliência. Então, a biodiversidade é de importância pra redundância funcional dos processos biológicos importantes no planeta e essa redundância funcional é que garante a resiliência, ou seja, o poder de recuperação desses processos quando as condições ambientais mudam, né? Um exemplo, quando você é de alguma floresta pra plantar soja, milho, você está modificando totalmente esse ambiente e modificando, reduzindo a biodiversidade, por exemplo, que está envolvida na degradação da matéria orgânica. Mas a degradação da matéria orgânica continua. Isso por quê? Por causa da resiliência. Bom, então, quais práticas estimulam a vida do solo e seus processos? Então, está aqui. Vocês conhecem muito bem o sistema plantio direto, né? Cobertura, né? Olha o efeito, né? Só pra citar a compactação, né? De um sistema funcional do plantio direto. E o soque do plantio direto, né? Como o Martins já mostrou, né? Menino revolvimento do solo, tudo bem, vocês praticam isso. Cobertura permanente do solo com resíduos orgânicos, tranquilo. Mas a diversificação das espécies cultivadas em sequência ou associações com pontas e rotações, isso nem sempre é feito. Eu participo de vários, de alguns eventos sobre o sistema de plantio direto, todos os especialistas falam. A gente tem que considerar os três princípios do plantio direto, né? E esse aqui, desculpa, esse aqui não está sendo executado em larga escala. E, para falar do, por exemplo, do, também comer uma parte ali, meu Deus. Isso aqui, deixa eu ver de onde começou. Tá, faltou um, mas eu vou falar para vocês. Todo mundo já ouviu falar da agricultura regenerativa, né? Eu tive que dar uma palestra, até depois eu posso mandar para vocês, em Rio Verde, que a gente tem um projeto lá, que tem muitos agricultores praticando agricultura regenerativa. falo nisso pelo mal de meu tempo, como é que está? Fico preocupado de não passar. Então, fiz uma apresentação que era agricultura regenerativa, princípios e práticas atuais, né? Então, a agricultura regenerativa começou com Robert Rodelho, né? Tem um site de agricultura orgânica que vocês podem atentar, que foi criado pelo pai do Robert Rodelho, o J.I. Rodelho. E o Robert Rodelho comeu esse termo, inclusive o termo era agricultura orgânica regenerativa, porque ela estava dentro do contexto do cultivo orgânico, né? E os sete princípios do Rodelho, são sete princípios originais, tá? Comeram lá, eu vou ler para vocês. E nesses princípios não se citava apenas a prática agrícola, mas também os benefícios, as práticas sociais e econômicas, né? Que todo mundo hoje, vocês sabem que nos objetivos do desenvolvimento sustentável, também são considerados. os sete princípios da agricultura regenerativa, né? Os iniciados lá dos anos 80, era o pluralismo, né? Uma pena que foi justamente que apagou. O que é o pluralismo? É o aumento da diversidade de espécies vegetais, né? E esses outros aqui, eram os sete princípios. Vocês veem como eles, a agricultura regenerativa veio da agricultura orgânica, eles, nesse terceiro objetivo, é sem o uso de fertilizantes químicos e pesticidas, né? Então, justamente por causa da agricultura orgânica. Bom, esses princípios, com o tempo, né? Até para adaptar as condições, realmente é difícil você... Inclusive, agora a gente achou um agricultor orgânico de soja lá no Rio Verde, mas é difícil você produzir em soja que não tem nutrientes sem adubo, por exemplo. Então, vários autores, eu fiz o levantamento de vários autores de contos sagrados do mundo inteiro, e isso aqui é o que tem no site da FAO. Então, os sete princípios do Rodelho foram sintetizados em cinco, e vocês veem que no princípio, nesse, quando ele falava de sem uso de químicos, né? Eles já falaram em minimizar a perturbação física, biológica e química do solo, tá? Manter o solo coberto, igual ao plantio indireto, aumentar a diversidade de plantas, igual ao Rodelho, manter as raízes vivas no solo tanto quanto possível, igual ao Rodelho, né? E um princípio que não tinha no Rodelho, né? Integrar os animais da fazenda tanto quanto possível, né? Porque hoje em dia, a gente, em vários cultivos orgânicos, biológicos, a gente trabalha muito com café lá no, em Minas, né? Então, o pessoal que faz agricultura regenerativa, eles usam muito esterco, esterco de gado. Bom, então, tanto o sistema plantio indireto quanto o sistema regenerativo, eles não falavam, né? Talvez porque na época não tinha, porque evoluiu muito, principalmente no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, é a questão da gente colocar organismos selecionados no solo, né? Então, isso aqui são os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E vocês veem que tudo que eu circulei aí são objetivos direto e indiretamente relacionados com o solo. Então, a importância do nosso solo na sustentabilidade do planeta. Por isso, a importância dessa plateia aqui que trabalha numa área tão importante para a sustentabilidade não só agrícola do mundo, tá? Então, a base da sustentabilidade é aumentar a contribuição dos processos biológicos do solo nos sistemas agrícolas e florestais para reduzir ou dispensar o uso dos fertilizantes agroquímicos. Nós já damos um exemplo muito bom na fixação biológica em soja que você pode cultivar soja só inoculando bradisópolis, né? E não precisa e economiza muito dinheiro de recurso que seria gasto no adubo nitrogenado e além disso também é ecologicamente vantajoso, né? porque a gente sabe os diversos problemas que o uso de adubos pode ocasionar. Bom, então, esse deveria ser um sexto princípio da agricultura agrícola. Alô? Tá ok. É aumentar a contribuição dos processos biológicos do solo para reduzir ou dispensar o uso de fertilizantes e agroquímicos. E além da parte de fertilidade a gente está vendo também esse incremento no uso de espécies de controle biológico ultimamente, né? Está tendo um boom de produtos biológicos no mercado. Então, mais um exemplo que a agricultura tropical dá para o mundo. Para o mundo. Porque isso não tem na Europa. Bom, nesse contexto, leguminosas que formam simbiose com bactérias que fixam nitrogênio, elas se destacam porque elas não dependem dos adubos nitrogenados, né? E aqui alguns exemplos no Brasil a pesquisa já selecionou risogra para mais de quase 100 espécies de leguminosas. Aqui alguns exemplos e o Martin citou algumas que podem usar nesses consórcios, né? Que são importantes na rotação de culturas. Bom, e dentro desse contexto a matéria orgânica é o ponto-chave para a gente melhorar tanto que nos princípios do plantio direto, nos princípios da agricultura regenerativa, a matéria orgânica é sempre citada por vários motivos, né? Porque ela é que também dentro, por exemplo, do controle biológico ela é que alimenta todos, ela contribui para propriedades físicas, químicas e biológicas. Então, está aqui a nossa matéria orgânica, né? Que eu gosto, tem várias, uma vez encontrei um artigo que tinha mais de 100, ele fez um levantamento com mais de 100 definições de matéria orgânica. Essa é uma que eu gosto muito, que é a soma de todo o matéria orgânico biológico, natural e termicamente alterado encontrado no solo ou na superfície do solo independente da sua origem se está vivo ou morto ou está em decomposição, mas excluindo a parte aérea das plantas vivas. Então, as raízes também são matéria orgânica. Eu vim de Minas, vocês desculpem, minha shot é a maioria de café. Então, está aqui o café sem plantas de cobertura e as raízes desse café que também são matéria orgânica importante. E, inclusive, sequestro de carbono. Raiz abundante sequestra carbono. Organismo, biodiversidade no solo abundante sequestra carbono também. E aqui algumas curiosidades, a profundidade máxima de enraizamento já encontrada foi de 68 metros no deserto, numa área de deserto. Uma única planta de centeio de inverno pode ter raiz medindo 620 quilômetros em apenas meio metro cúbico. Olha que coisa! E um bosque de mais de 40 mil álabos, ela, localizada nos Estados Unidos, possui o maior sistema articular do mundo. Estima-se que pesa 6.600 toneladas. Então, assim, como as raízes podem ser tão importantes? E outra, a gente está falando de matéria orgânica, mas as raízes também são importantes com relação à biodiversidade. Por quê? As raízes exultam, exultam secreções, mucigel, todo mundo, de manhã cedo, no milho, nas raízes admitidas, já vê a cacapinha de latina, aquela é mucigel que tem nas pontas da raiz, aquela é banquete para os micro-organismos. Quando o sol bate, ele começa a derreter, mas na manhã seguinte está lá. Então, eles exultam quantidades enormes de matéria orgânica. Esse matéria orgânica, exultado pelas raízes, ele é muito mais fácil a absorção e metabolização pelas bactérias, pelos fungos, que não são compostos de crescimento tão longo como, por exemplo, os que compõem a matéria orgânica, ou os únicos, os ácidos únicos e fungos, que também é outro capítulo. A gente fala sobre únicos e fungos, mas na verdade é muito mais complexo que isso. Então, tem dados, uma história, que toneladas de compostos orgânicos são continuamente liberados pelas raízes do sol. Então, em quantidade e qualitativamente, é uma fonte de matéria orgânica, é um banquete para os micro-organismos. Por isso que a gente encontra muita, muita bactéria, fungo, e todos que inventam às vezes na teia alimentar, mesofauna, macrofauna, etc. Então, a zona, a isoxera, que é a zona que vai de zero a 3 milímetros, 5 milímetros em torno das raízes, é uma área de atividade biológica intensa. Bom, e está aqui um outro, eu gosto de mostrar também como a popularização da ciência, sempre pega coisas da Europa, porque eles estão investindo muito nisso e a gente cada vez mais tem que investir. Então, o que, assim, mostrando como o título é o seguinte, uma poderosa e não considerada aliada na crise climática, porque os chumos, a biomassa dos chumos, dentro que a gente não vê, porque são microscópios, eles são muito importantes no ciclo de carbono. Bom, então, por que a gente fala, por que a diversidade vegetal é importante para a gente aumentar os processos, favorecer os processos? Por que é importante a rotação de cultivo? nós somos uma única espécie, homo sapiens, mas tem gente lá na China que como todo tem uma cultura lá, para eles eles comem todo o bicho, moveu, eles comem, a gente não come todos os bichos, eles comem até cachorro, que a gente não comeria. então, nós como uma única população, nós temos hábitos alimentares diferentes. Agora, imagine no solo, várias espécies e gêneros diferentes, usar a diversidade de hábitos alimentares que essas espécies têm. É muita diversidade. As plantas, são 400 mil espécies de plantas, elas representam um banquete diverso para essa biodiversidade que existe no solo. E isso, essa diversidade vegetal, ela gera diversidade de compostos orgânicos, não só diversidade de alimento, mas também de nichos, por exemplo, numa floresta, tem fubigas que ficam, que vivem dentro de uma melastomataça, dentro do caulo, e não causam dano nenhum para aquela espécie. Então, tem diversas quantidades de locais, nichos, que eles podem viver e coabitar pacificamente entre eles, porque você tem uma diversidade importante. Já um plantinho, uma mão na monocultura, você não tem essa diversidade de locais, que você tem, por exemplo, no cerrado, na floresta, etc. Estratificado em altura, e mesmo nas diferenças, mesmo na mesma altura. Então, essa diversidade favorece uma maior diversidade, e essa maior diversidade favorece os processos, e garante aquela nossa redundância funcional. e a resiliência dos processos. Avaliação da quantidade do sol. Quanto tempo eu tenho ainda? Quem está controlando o meu tempo? Só 10? Ou mais gosto? Vou correr. Já foi meia hora? Tá bom. Bom, então, vou passar rápido, todo conhece os parâmetros físicos e químicos do solo, biológicos, as plantas fazem parte da biodiversidade, são um componente importante, as plantas são um ótimo indicador, se a planta está saudável, sem sintomas de doença, sem sintomas de deficiência, ela é um ótimo indicador. Além disso, a gente tem intensidade, biomassa de macro, meso, microfauna, respiração, carbono, metogênico, biomassa macubiana, e algumas atividades enzimáticas, avaliação da biodiversidade, entre outros. E uma coisa importante, nenhum parâmetro isoladamente é capaz de descrever e quantificar todos os aspectos da qualidade do solo. Então, por exemplo, vamos falar só de fertilidade, você ficaria tranquilo de só avaliar o pH do seu solo? De jeito nenhum. Você faz, eu gosto de, geralmente, nossos experimentos já fazem uma fertilidade completa, com micronutriente e tudo. E a gente encostará os três fatores também. Bom, então, o que os bons indicadores devem atender? Englobar o processo do ecossistema, porque os processos são a força motriz do que ocorre no solo. O solo está em constante, é dinâmico. Ele integrar propriedades físicas, químicas e processos biológicos, como o Martins já enfatizou, ser acessível a muitos usuários e aplicável em condições de campo, ser sensível a mudanças de manejo e clima e sempre que possível ser componente de base de dados existentes. Por exemplo, as tabelas que a gente tem hoje na fertilidade, elas foram resultados de vários experimentos como zero, uma base de dados para você estabelecer o que é um nível adequado, um nível de deficiência, etc. E a mesma coisa, a gente tem que ter isso com relação ao biológico. Bom, então, aqui é o que eu vou repassar. Dentre esses vários indicadores, a máquina, essa forma, a gente sabe como avaliar por diversos processos, mas os indicadores microbiológicos têm sido os mais estudados. Então, a gente pode contar micro-organismos, ver eficiência das comunidades, por exemplo, em relação a risóvel, na promoção de crescimento de soja, em condições controladas, diversidade, e vou falar rapidamente sobre a diversidade de micro-organismos, no próximo slide. E os mais, ultimamente, os mais que têm sido usados é a biomassa e a atividade, carbônio, nitrogênio, fósforo, enzimas, entre outros. Vou citar com mais detalhes. Então, a maior parte dos micro-organismos, mais de 90%, a gente não consegue cultivar eles em laboratório. E por que é importante a gente cultivar em laboratório? O bradisóbio é uma espécie que foi selecionada. Por quê? Porque a gente cultivou em laboratório, fez teste em plantas e hoje vocês têm quatro tipos de soja para soja que são muito eficientes. Por quê? Porque é um organismo cultivável que cresce facilmente. Mas esses que não crescem, a gente não sabe o que eles fazem. Mas, o DNA foi descoberto em 1953, coincidentemente onde eu nasci, mas, obviamente, não foi por mim. E, desde então, as técnicas moleculares estão evoluindo muito. Hoje, a gente já pode avaliar a diversidade total do solo, incluindo não cultivados. Mas eu não vou falar isso aqui. Mas só para vocês terem uma ideia, eu fico procurando, estou acostumada com aquele pontinho, mas tudo que tem vermelhinho ali é um projeto, uma árvore da vida, mostrando as bactérias, os três domínios de bactérias, tudo que tem pontinho vermelho são ramos não cultivados, que a gente conhece só por isolar o DNA do solo, sequenciar e ver que aquilo não bate com nenhum e tem um banco de dados poderoso também, banco de dados. Mas vamos falar rapidamente da biomassa e atividade microbiana, que é o que está mais em voga ultimamente. Então, rapidamente, a gente pode determinar o carbono da biomassa e microbiana por esse método de fumigação e extração, eu não vou entrar em detalhes, é um método que usa fumigação e depois titulação. A gente pode avaliar a atividade pela respiração do solo ou pela produção de sol 2 ou pelo consumo de oxigênio, também a gente faz no laboratório, em Cuba, titula. A gente pode usar indicadores conscientes baseados tanto na respiração quanto na biomassa como carbono orgânico, no consciente metabólico, que é a respiração basal sobre o carbono da biomassa, a relação do carbono microbiano sobre o carbono orgânico, que é muito importante, porque o carbono da biomassa microbiana é um componente lábio no solo, ele é muito facilmente decomponível, então ele indica uma riqueza muito grande em termos de nutrientes disponíveis naquela biomassa. E o carbono, já falei, do carbono da biomassa microbiana e do carbono orgânico. Ok. E a gente também pode avaliar algumas enzimas, então está aqui as enzimas que têm sido mais estudadas, a glicosidase, a FDAC, que não é uma enzima, são várias, é hidrógido de acetate florecenina, que é feito por várias enzimas, esterase, botease, lipase, a urease, todas lavadas por colorimetria, também as suas, outras também são as suas fatases, a rilsofatase também por colorimetria. E usando esses indicadores do carbono, das enzimas, quais são os valores ideais? Isso vem sendo trabalhado nos últimos anos por diversos laboratórios. Então, os valores ideais, como naquela primeira definição que eu leio do Dora e do Carlin, a qualidade do solo é a capacidade de um tipo específico de solo. Então, quer dizer o quê? Que o solo, ele necessariamente não vai funcionar como o outro, porque ele tem propriedades muito diferentes. Não pode esperar de um solo com uma determinada compostagem mineral vindo de uma determinada rocha que ele vai funcionar da mesma forma que o outro. Então, a gente tem que avaliar a qualidade dentro daquele sistema. E considerar também os sistemas de manejo, as condições climáticas, a cultura agrícola, e tomar como base referência os valores, ou relacionar com a condição do solo ativo, ou, mais importante, com condições que maximizem a produção e conservem o meio ambiente. Isso é o que a gente faz mais frequentemente. Bom, então, na avaliação da condição, a gente vai considerar diferentes regiões, diferentes de solo, diferentes sistemas de manejo, a espécie, né? E na necessidade de manejo biológico. Então, aqui só um exemplo, né? de um trabalho que a gente fez recentemente, mostrado a influência do tempo de armazenamento das amostras na atividade das, que essa aqui é beta-glicosidase, beta-glicosidase. Então, vocês vejam, a gente fez, coletou a amostra, foi tirando, tirando, fazendo avaliações em diferentes tempos, e o que aconteceu no último tempo, que foi 120 dias? Olha como decaiu drasticamente. só com armazenamento na condição de umidade que ela foi coletada no solo e em câmara fria. Imagina se tivesse seco ao ar ou deixado no quente, no ambiente, a temperatura ambiente. Já, olha, a gente fez várias enzimas, soltou-se duas, olha o que aconteceu com a fosfatase. Nada. 120 dias não alterou. Isso em diferentes, esqueci de falar, em diferentes condições. Serão solos de floresta, solos de café, cada um argiloso ou arenoso. Justamente para ver essa, e, obviamente, o sol de floresta as flores foram maiores e no arenoso foi menor. Então, esse é o resultado final do artigo, que a gente determinou tipos de armazenagem para diferentes indicadores que estão sendo usados atualmente. Então, hoje, quando a gente faz análise desses indicadores, a gente procura avaliar imediatamente quando chega no laboratório, justamente para evitar essa perda de atividade. Bom, e uma coisa importante, que é um dado nosso, mas vários autores, inclusive o pessoal da Embrapa também já viu, a relação de todos eles com a matéria orgânica do sol. Então, como a matéria orgânica do sol é importante? Como as plantas, como a rotação é importante? Como o Partinho falou, enfatizou, reiterou, e eu vim aqui para te ajudar também. Bom, então, parâmetros físicos e parâmetros biológicos, eles são mais sensíveis que os físicos e químicos, esse é um outro trabalho que a gente publicou, então, indicadores micológicos e microbiológicos de qualidade de sol são relacionados à maior produção de café na região do Cerrado Brasileiro. Então, rapidamente, o que é que aqui nós fizemos, são cada, o triângulo, a bolinha e o quadradinho são variedades diferentes. Em verde, então, são talhões que tiveram maior produtividade e em vermelho menor produtividade. Ali, nós fizemos uma análise multivariada, só com os atributos físicos e químicos, aqui e ali, só com os microbiológicos e em duas estações, seca e úmida. O que a gente vê aqui? Que os microbiológicos, tanto na estação seca como na úmida, eles tiveram a maior capacidade de separar melhor os talhões de maior e menor produtividade, tá? Do que os físicos e químicos. E, como indicadores desses sódios, a gente está trabalhando muito em café lá, desculpe o pessoal de sódio, mas é um exemplo, né? Então, os melhores indicadores foram o carbono da biomassa microbiana e as atividades da beta-clicosease e urease foram positivamente relacionadas com a maior produção do café. O que só dois já foi contado, o maior que só dois geralmente indicativo de estresse, foi relacionado com a menor produtividade, tá? E eles foram capazes de discriminar melhor os talhões de menor e maior produtividade do que os atributos químicos e físicos. Tá? Ô, meu Deus! Bom, então, só para enfatizar o que a gente mostrou ali, eu gosto muito da... Quando eu me formei, eu me formei há quase 45, 46 anos, já estou perdendo a conta, né? Naquela época, quem formou nessa época, o que que é nos experimentos, né? Efeito do potássio no crescimento do milho, né? Efeito do fósforo no crescimento do milho, né? Aquela análise univariada, né? Tinha quadrado latino, nem tem mais, né? Blocos ou acaso, né? E aquele mundinho restrito, né? Todo, todo... Hoje, né? Além de toda evolução que a gente tem de métodos, as análises estatísticas evoluíram demais. E a multivariada serviu justamente para a gente avaliar uma condição complexa como é o solo. Não tem mais sentido a gente só olhar do ponto de vista físico, do ponto de vista biológico, do ponto de vista químico. a gente tem que integrar e também o clima e o solo. A gente tem que integrar todos esses fatores e as análises multivariadas são uma ferramenta poderosa nesse sentido, tá? Aqui um exemplo desse trabalho que a gente está fazendo lá no Rio Verde com soja, até ainda bem que eu agradei vocês, né? Então, a gente tem talhão regenerativo, tradicional, né? A gente tinha cinco partes de talhão e está aqui em cada um desses, né? A gente usou todos os... Cada par, a gente usou vários parâmetros físicos e químicos e com exceção de um que justamente não era um do lado do outro, talvez as diferenças físicas e químicas a gente não teve tempo de analisar, elas contribuíam mas todos os fatores que a gente usou biológicos e discriminaram muito bem os talhões regenerativos dos talhões convencionais de plantio direto. Bom, todo mundo já ouviu falar no BioAge da Embrapa, né? Que é um indicador, né? Que é calculado com base até peguei de dois artigos um do documento da Embrapa e outro de um artigo publicado na Geoderma se o tema está mais explicadinho, né? Então, são dois indicadores e que segue foi baseado em vários experimentos com base na produtividade e também na matéria orgânica do solo que leva em consideração o que eles falam de ciclagem de nutrientes baseado na atividade das enzimas beta-cricosidase e arisfatase estoque de nutrientes baseado no estoque de carbono e na CTC e suprimento de nutrientes baseado em vários nutrientes cálcio, magnésio, etc. E eles fazem um indicador eles não divulgam porque é uma é patenteado, né? a gente fica sem saber como quais são os pesos que são atribuídos a cada fator por exemplo quando eu uso a análise multivada eu sei eu posso calcular o peso de cada fator nessa produção em cada em cada na no cálculo do que é mais importante como mostrei a tarde mas nisso a gente não sabe como eles fazem mas enfim eles basearam muitos experimentos com base na produção da soja do milho de grãos e falam que isso é isso e também com relação ficou muito bom isso em diferentes publicações eles têm publicado diferentes classes para o pai de sua tarde para a peta e clico de citase também para outros mas geralmente muito próximo mas que é uma coisa que ainda está em construção na discussão talvez eu possa explicar um pouco melhor e está aqui o que eles falam de como avaliar se eu coletar o solo após a colheita a gente gosta mais da floração a profundidade essa profundidade que a gente sabe mundialmente que é onde principalmente os trocos que é onde tem maior atividade eles usam a gente usa também e só que para interpretar a gente mesmo os laboratórios associados mandam para a Embrapa eles calculam lá com base na equação que eles têm e mandam a esqueci o diagnóstico então já estou terminando quais são os desafios para o uso de indicadores de qualidade do solo no caso dos indicadores químicos e físicos a base de dados e informações está razoavelmente consolidada para diferentes níveis de nutrientes levando em consideração textura de matéria orgânica embora a gente tem bases bem consolidadas para Minas para São Paulo para o Sul mas não sei se você vai abordar isso Eduardo mas para alguns por exemplo o pessoal de Antônio a uso de Minas Gerais que são solos da mesma classe mas num clima bem diferente então é algo que ainda precisa ser aprimorado e também tem pedologias patronizadas mas ainda existe alguma questão com relação a flores alguns gostam de osso outros meles o Eduardo é mais especialista nisso pode falar muito melhor que eu no caso dos indicadores biológicos mesmo o bioás do Embrapa eles são específicos são para grãos nos solos angilosos do Cerrado então a base de dados e informações está muito limitada não há dados para diversas culturas agrícolas e diversos sistemas de plantio o bioás é para sistemas de plantio direto variações nas metodologias a Embrapa pode estimular uma coisa a gente não faz outro a gente faz imediatamente permitem que possa secar isso a gente fez um levantamento tem gente que nem informa como armazenou como tudo então fica difícil você criar uma base de dados como é todo hoje aqui não é patronizado exige maior dificuldade na amostragem armazenamento processamento e em alguns casos autorizações governamentais por exemplo a gente usa muito ácido sulfúrico ácido hiperclórico que são controlados dos exércitos então todo mundo é fechado bom então acho que eu estou no tempo porque ela já chegou nas conclusões né chegou passei muito ah que bom ainda tem três vai mais rapidinho então quais são as mensagens para levar para casa como avaliar e melhorar a qualidade do sol então tá o conjunto de indicadores avaliados devem englobar atributos biológicos físicos e químicos concordo com você além do histórico histórico é muito importante a definição de um dado conjunto de atributos deve considerar padronização de amostragem de métodos na avaliação né porque não adianta você comparar uma coisa por um método de amostragem uma avaliação com outro isso não vai dar certo para essa base de dados isso é muito importante houve uma grande evolução dos métodos de avaliação da biota do sol nas últimas três décadas que tem permitido melhor acesso à biodiversidade e ao desprocesso dentre os indicadores biológicos a avaliação dos processos ele iria ser mais entrogado por incrível parece o método da cueca é ótimo vocês podem fazer amanhã no terreno de vocês comparar uma área com a outra pode não precisar ser cueca pode ser alguma coisa de algodão também valores de referência devem considerar valibilidade de solos clima manejo de espécies vegetais integrado às diversas áreas de existência do solo assim como considerada interdisciplinaridade indicadores devem considerar também como manejar os processos biológicos para aumentar a produtividade mas com certeza matéria orgânica é um fator chave para melhorar a qualidade biológica e deve considerar a diversificação de espécies vegetais nos agroecossistemas então o sistema plantio indireto sem rotação agricultura regenerativa já leva a consideração essa diversificação de espécies então são alguns livros que a gente publicou sobre o tema espanhol inglês português isso aqui é uma cartilha que eu trouxe inclusive está aqui pode me levantar por favor ela é grátis está no repositório institucional da UFA vou deixar essa para uma escola primária aqui mas está grátis se vocês quiserem a gente manda principalmente para a escola não para a pessoa mas está online também ou seja isso faz parte de um programa mundialmente de popularização da ciência quem vai conservar a biodiversidade não somos nós pesquisadores técnicos é a população em geral aqui um outro ato também grátis isso aí foi uma que a gente participou uma iniciativa da FAO e da comunidade europeia ele é muito barato e ele foi tem muitas figuras fotos maravilhosas um texto de fácil compreensão justamente para diferentes segmentos sociais políticos sociedade em geral justamente para mostrar a importância da biodiversidade do solo e eu agradeço aos nossos colaboradores nacionais internacionais a agência de fomento que tem possibilidade do nosso trabalho e muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima e aí Obrigado.